Baile, bico, baile, me baile no rolo Esse aí é meu mano, eu gosto de foda em Youtube, pô Moleque barulhando o sintiador no trabalho Geral de ouro na piranha, do nada ela sumiu Pra onde que ela foi? Será que alguém viu? Ela tá no castelar, zarrando no fuzil 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 Ela viu os amigos de peça, ela não resistiu Ela viu os amigos de peça, ela não resistiu Será que entrega no bico, será que entrega no bico É muito clima, é muito clima Ela vem pro castelar porque é baile de bandido Ela quer o de B2K porque é DJ de ouvido Então joga a globo pro alto, deixa aspirando o cio Joga a globo pro alto, deixa aspirando o cio Joga a globo pro alto, deixa aspirando o cio É muito clima, é muito clima, é muito clima É bandido pra caralho, é bandido pra caralho É bandido pra caralho, é novinha não resiste Baila pico, baila pico, baila pico, baila pico Baila pico, baila pico, baila pico Bem bem pirã, bem bem pirã, bem bem pirã Geral de olho não é piranha, do nada ela sumiu Pra onde que ela foi? Será que alguém viu? Ela tá no castelar, zarrando no fuzil Ela tá no castelar, zarrando no fuzil Baila pico, baila pico, baila pico, baila pico, baila pico, baila pico Baila pico, baila pico, baila pico, baila pico É muito clima, baila pico, baila pico, baila pico Ela vem pro Castelar, porque é baile de bandido Ela quer o de D2k, porque é dj de ardido Então joga a glória pro alto, deixa aspirando o cio Joga a glória pro alto, deixa aspirando o cio Joga a glória pro alto, deixa aspirando o cio É muito crime, é muito crime, é muito crime É bandido pra caralho, é bandido pra caralho E a novinha não resiste, é bandido pra caralho E a novinha não resiste, é bandido pra caralho E a novinha não resiste